Fala aqui, pessoal, Ariza, começando mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais um vídeo aqui de notícias com vocês. No vídeo de hoje, topo, eu vim aqui compartilhar com vocês uma notícia que o Exército publicou aqui sobre o Campo Básico, né? Campo Básico dos recrutos do Batalhão de Infantaria Paracadista, vulgo PQD, né? E como é uma coisa que vocês têm bastante curiosidade e ansiedade, todo mundo tem ansiedade pra saber como é o Campo Básico, eles publicaram aqui algumas fotinhas e também alguns relatos sobre o Campo Básico, beleza? Dos recrutos que incorporaram agora a Turma Alpha de 2022. Então, vou aqui ler pra vocês, compartilhar com vocês e vocês acompanhem aí no outro lado, beleza? Bora aqui pra tela do meu computador, bora lá. Batalhão de Infantaria Paracadista, realiza Campo Básico. Rio de Janeiro, no período de 21 a 25 de março, né? Cinco dias de Campo Básico, cinco dias, cara. Pode contar aí. Primeira Companhia de Fuzileiro Paracadista, subunidade responsável pela formação de novos soldados do 25BI Paracadista, realizou o Campo Básico dos recrutos incorporado no corrente ano na área de instrução Coronel Ururahí. Eu acho que é isso, né, cara? Durante os dias em que permaneceram na Ayucu, eu acho que é isso, é Ayucu. Os soldados recém-incorporados participaram de diversas instituições operacionais de unas e noturnas, tais como abrigos improvisados, eu fiz isso aqui. Pista de orientação, eu fiz isso aqui. Higiene pessoal, eu fiz isso aqui. Primeiro socorro também. Combatente a baionete, eu fiz também. Rapel, não fiz rapel. Pista de granada de mão, não fiz isso aqui. Orientação de unas e noturnas, eu fiz isso aqui. Camuflagem, fiz isso aqui. Fortificação, não lembro, acho que eu não fiz. Observação do terreno, eu fiz isso aqui. Transposição de curso d'água, eu fiz isso aqui, que é o famoso Pelotas, né, que fala lá. Progressão de unas e noturnas, fiz isso aqui. E pista do mensageiro, eu já fiz até um vídeo falando pra vocês como foi a minha pista do mensageiro. Foi ossada, beleza? Na ocasião foram verificados os ensinamentos transmitidos durante o período de instrução e foram aprimorados os atributos da área efetiva, essenciais à humilidade da caserna. Foi dada especial atenção ao atributo coragem, camaradagem, espírito de corpo, perseverança, iniciativa e liderança. O campo básico encerrou com a realização de uma marcha de 12 quilômetros com o percurso balizado pelos limites do Arroyó dos Afonsos e pela zona de lançamentos de Afonsos. Não sei nem onde é que fica. Eu coloquei aqui pra carregar as fotinhas aqui que eles publicaram, beleza? Pra vocês verem, ó. 25 Batalhão de Infantaria, baraquedista, né? 25 BI, transporte bombeiro. Cara, essa pista aqui é a pista de HPPS, mano. Essa pista aqui é orçada. Só quem passou sabe do que eu tô falando. Quem já passou, eu deixei nesse comentário. Pista de HPPS, cara. Você tem que fazer isso tudo aqui, ó. Transportar o seu canga dessa forma aqui. Colocar em cima, arrastar. Mano, ele pega aqui no seu cinto suspensório aqui e você tem que arrastar ele também. Isso tudo na lama, cara. Tem um vãozinho que você tem que arrastar ele, né? Se vocês perceberem aqui, eles estão tudo também com a arma pra cima até ficar, né? Com o parafó pra cima. Transposição de curso d'água aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que a mochila do guerreiro aqui tá tudo isolado, né? Então o cara pega aquele saco de gelo, coloca as coisas tudo dentro pra quando ele entrar na água, né? A mochila flutuar e ele não afundar. Tá entendendo? Transposição de curso d'água. Esse aqui é o progressão. Eu acho que é progressão, né, cara? Que o cara rasteja aqui de manhã e também tem de noite isso aqui. Isso aqui é orçada, beleza, rapaziada? Essa foto aqui ficou massa, hein? Eu não sei quem é o 077, mas essa foto aqui ficou massa. Próximo aqui. Cara, esse aqui eu acho que é a observação do terreno, cara. O cara tá aqui com uma picareta aqui. Essa observação do terreno, se eu não me engano, tem que fazer um buraco, tá entendendo? Tipo, pra você se camuflar, pros inimigos não te verem. Porém, você consegue enxergar os inimigos e também ter apoio pra poder atirar e eliminar eles na qualquer momento. Tipo isso, né? A instrução. Eu acho que é esse. Próximo aqui é o bivaco, né? O tiro aqui. Eles praticam no tiro, padrão. E esse aqui a foto tá bem embaçada mesmo. Mas tá massa, assim, como se fosse um tema bem antigo, né? Então é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, beleza? É legal, cara. O Exército tá publicando isso aí. Recentemente eles publicaram um vídeo, uma foto, cara, no Facebook deles que viralizou pra caralho, mano, no Twitter. Quando eu fui procurar nas redes sociais dele, eu não achei que era um camarada treinando tipo num joguinho do Exército, tá entendendo? No computador. Como se tivesse um computador, um monte de cara assim, num computador treinando jogo de tiro. Eles falando que era prática de uma tática e tudo mais. E a galera começou a tacar o pau, né? Começou a zoar. Sabe como é brasileiro, né? Começou a zoar, começou a fazer meme com isso aí e eles apagaram essa foto aí no Facebook. Deu tempo nem eu bater o print. Eu até tentei procurar pra fazer o vídeo, mas não deu tempo. Os caras acabaram excluindo, beleza? Então deixa nos comentários o que vocês acharam sobre isso. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Tamo de demais e até a próxima.